A venda número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador César Maia para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Legenda por Sônia Ruberti Ata da 28ª sessão ordinária. Em 30 de abril de 2015, presidência dos senhores vereadores Renato Moura, segundo vice-presidente Edson Zanatta, a convite. Às 14h, com a presença dos senhores vereadores, professor Célio Luparelli, Renato Cinco, Paulo Pinheiro, Jimmy Pereira, professor Rogério Rocal, Babá, Tânia Bastos, Edson Zanatta, Reimond, César Maia e Sebastião Ferraz, 11. Assume a presidência o senhor vereador Edson Zanatta e ocupa o lugar de secretário, senhor vereador, professor Rogério Rocal, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h21. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Primeiro orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. O senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Hoje, no meu ex-blog, a nota de abertura, eu trato até por coincidência, porque, em geral, as notas de abertura de segunda e terça-feira, eu as escrevo no fim de semana, sobre um momento importante para o Congresso Nacional nessa conjuntura. Hoje, bem, se espera, se estima que vai começar a se votar as medidas provisórias do ajuste fiscal. Se espera, porque o que o presidente da Câmara de Deputados, deputado Eduardo Cunha, diz, e com muita propriedade, é que se o governo encaminha medidas provisórias de ajuste fiscal, que, enfim, que tem a sua polêmica social pelos efeitos que produz. Como é que o partido do governo não vai votar a favor? Quer dizer, quer que os outros partidos votem a favor. E o PT não vota a favor? Então, na sessão de hoje à tarde, vai se discutir essa questão. O presidente da Câmara de Deputados, deputado Eduardo Cunha, tem sinalizado de que há uma vinculação política entre as MPs do ajuste fiscal e a lei da terceirização sobre isso, que eu fiz uma nota. O que diz assim, o efeito vinculante entre o ajuste fiscal e a lei da terceirização. A cada dia fica mais claro que a tramitação do ajuste fiscal, como querem o ministro Levi e a presidente Dilma, dependerá da tramitação e sanção veto de Dilma à lei de terceirização. Pelo menos de compromisso. Um retardamento no Senado, a aprovação da lei de terceirização corresponderá a um retardamento na Câmara às medidas provisórias de ajuste fiscal. Claro que se pode fazer um acordo que o Senado vai tramitar, aí o palavra, o compromisso do presidente do Senado, mude como mudar, porque volta a lei da terceirização para a Câmara de Deputados, que pode corrigir, voltar ao texto anterior. Por isso que o presidente da comissão social do Senado, o senador do PT, Paulo Paim, quer simplesmente que o Senado vote contra, porque aí não retorna. Qualquer texto que o Senado aprovar, retorna e a Câmara de Deputados pode, de novo, colocar o texto original. Se isso não bastasse, seguindo aqui com a nota, nas comemorações do 1º de maio, o deputado Sibá, líder do PT, garantiu ao presidente da CUT que vai fazer tramitar a lei que termina com o fator previdenciário. Isso é o líder do PT. Levi deve ter perdido aquele sorriso tis que mantém colado para as audiências, entrevistas e fotos. A correção do FGTS pela inflação são favas contadas. O compromisso de Eduardo Cunha no 1º de maio tem velocidade de aprovação garantida pela tramitação de dois projetos de lei que vão ser apensados no mesmo escopo dos deputados Vicentinho do PT e Rodrigo Maia do DEM. Quando Dilma foi informada do efeito vinculante sugerido pelo presidente da Câmara entre ajustes fiscais e terceirização, não aceitou a proposta de Lula e do PT de propor um veto geral. A CUT preferiu tentar amenizar, informando que não aceitará o mesmo tratamento para atividades de meio e atividades fim. O confronto na matéria entre a CUT e a Força Sindical vai além das questões levantadas sob direito dos trabalhadores. A Força Sindical até aceita uma ou outra exclusão das atividades fim, mas exige que os desdobramentos sindicais estejam garantidos. Afinal, a probabilidade da Força Sindical sindical sindicalizar grande parte dos 13 milhões de terceirizados é muito alta. Dilma e Levi terão agora que encontrar o caminho de contemporizar com a lei de terceirização no Senado e suavizar ou mesmo evitar vetos radicais como o que era a CUT, o PT e Lula. De outra forma, o ajuste fiscal será pífio e a resultante do que se propõe por vários lados poderá até ser negativa. Hoje também a Câmara de Deputados, o Congresso, na parte da noite, vai iniciar a votação dos vetos. Dentre eles, espero que venha logo na frente, o Congresso deve derrubar o veto da presidente Dilma a um dispositivo da lei que trata da fusão de partidos, impedindo a fusão com menos de quatro anos de existência de um partido, mas que ela vetou a parte que permitia que uma vez realizada a fusão, como agora a do PSB com o PPS e provavelmente a que se vê a do PTB com o DEM, deputados de quaisquer partidos poderão se transferir para essas novas agremiações sem risco de perda de mandato. A presidente Dilma vetou, enfim, a pedido do PT, provavelmente, e o Congresso vai deliberar sobre o veto. Espero que derrube e a probabilidade maior é que derrube o veto. Uma outra nota, senhor presidente, que eu incluí hoje no ex-blog, foi um resumo da coluna do jornalista Clóvis Rossi na Folha de São Paulo do dia 4, do dia, portanto, de ontem. O Haiti, o Rio e a favela da Maré. Como é possível, diz Clóvis Rossi, que o Exército Brasileiro considere mais fácil uma missão pacificadora em um Estado falido, como é o do Haiti, do que no coração do próprio Brasil, na sua cidade mais emblemática e mais bonita, o Rio de Janeiro. O general Francisco Azevedo de Silva, chefe do Comando Militar do Leste, foi explícito, aspas, nossas ações ali, no complexo da Maré, foram limitadas, tornando a ação muito mais difícil do que em outras ocasiões, fecha aspas. O general expõe uma das limitações. Diferentemente do que aconteceu durante a ocupação no Alemão ou durante os 10 anos no Haiti, o Exército não pôde realizar buscas em residências, nem ocupar imóveis que comprovadamente pertenciam a criminosos. Fica claro, portanto, que o Estado brasileiro, segundo Clóvis Rossi, é tolerante em relação ao crime organizado, além de incompetente em relação ao crime desorganizado. Segundo o general Azevedo de Silva, a missão na Maré é mais complicada do que no Haiti, porque na favela carioca, aspas, há três facções com disputas internas, fecha aspas. Quer dizer o seguinte, diz Clóvis Rossi, as autoridades são capazes de identificar as gangues em operação na Maré, o que implica saber quem são os seus líderes, mas não são capazes de prendê-los e ou de controlar as suas atividades criminosas. Obrigado, Sr. Presidente. O próximo orador inscrito é o Sr. Vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, nobre vereador César Maia. Agradecer a enorme generosidade dos meus pares que, de quando em vez, franqueia essa tribuna para mim. Tribuna que vai gravada na TV Câmara. Depois a minha equipe faz uma edição, tira partes e tem sido muito importante para mim. Porque o trabalho da TV Câmara é um trabalho excepcionalmente positivo e de grande qualidade. Quero agradecer à jornalista Cecília de Moraes, o livro que me regalou há poucos minutos atrás, estudos do impacto de grandes eventos como Copa do Mundo, como Olimpíadas. É um livro grosso, prometo não ler todo, mas que eu vou ler parte, não tenha dúvida nenhuma. Quero aproveitar também esse momento, Sr. Presidente. Sei que conto com a solidariedade fraterna de V. Exª para abraçar e cumprimentar o vascaíno Bruno Casuíra, vencedor depois de algum tempo do Campeonato Carioca. Confesso que eu que sou um daqueles que acompanho os principais jogos dos campeonatos europeus, hoje mesmo, nós vamos ter um jogo entre Real Madrid e Juventus. Pena que a televisão da Câmara não tenha SPN. Devia ter. Pode ser uma reivindicação nossa que se tenha aí uma ligação para a SPN, Fox, para que a gente possa, saindo daqui, sem atrapalhar a sessão, poder assistir um jogo dessa importância. Dessa importância. Hoje foi convocada a seleção brasileira para o Chile. eu confesso que estranhei algumas ausências. Não daquele jogo de domingo. Acho que não merecia nenhuma presença. Mas, enfim, do atacante do meio campo do Chelsea, que durante tantas vezes jogou na seleção brasileira e agora foi excluído. Qual o nome dele, Bruno? não. Oscar. Oscar não foi convocado. Acho que é uma lástima que é um jogador brilhante e que tem uma enorme capacidade de criação, de distribuição do jogo, de identificação de espaços. Enfim, mas no ex-blog do dia de hoje também eu introduzo uma, como nota, o editorial da Folha, trecho, tem que fazer um resumo, do editorial da Folha de São Paulo do dia de hoje. custa o Brasil do assassinato de jovens. De 2002 a 2012, 303.187 jovens foram assassinados no Brasil. Vou repetir, nesses 10 anos, 303.187 jovens foram assassinados no Brasil. Tais mortes não apenas provocaram inúmeros dramas familiares, como também representaram perda irreparável para o país que se viu privado de considerável contingente populacional cuja vida produtiva acabara de começar. De acordo com a estimativa do IPEA, que hoje tem status de ministro, não, o IPEA que pertence, desculpe, ao Ministério de Assuntos Estratégicos, esse sim que tem status de ministério, o Instituto de Pesquisa Econômica aplicada, segundo estudo realizado, o país desperdiçou somente em 2014 88 bilhões de reais ou 1,6% do PIB em decorrência dos homicídios de pessoas que têm de 15 a 29 anos. Para chegar a essa cifra consternadora, os autores do estudo consideraram apenas o capital humano arruinado, isso é, o quanto esses brasileiros ainda poderiam ter produzido e consumido se tivessem permanecido vivos. Não se leva em conta, nesse caso, recursos dispendidos com saúde e segurança, por exemplo, tantas mortes se inserem num contexto dos altos índices de violência nacional, o país ostenta uma taxa epidêmica que supera os 25 homicídios por 100 mil habitantes, dentre as 15 maiores taxas do mundo. Mais da metade, 53%, dos cerca de 55 mil assassinatos anuais no Brasil, atinge diretamente os jovens. Uma outra nota que incluí é um artigo do jornalista, do colunista Antônio Góes, do Globo, Globo de ontem. Importante, importante, inclusive, para o debate que se travou no Rio de Janeiro, um debate, eu diria, que teve uma marca alta de oportunismo em relação ao sistema seriado ou sistema de que chamaram de aprovação automática, fizeram um mal enorme à educação do Rio de Janeiro, que se corrigisse as falhas, mas que desse continuidade no seu núcleo fundamental, aquilo que defendeu tanto Paulo Freire e Darcy Ribeiro, que é a progressão continuada ou o sistema de ciclos. Diz assim Antônio Góes, após a divulgação pela imprensa de rankings de escola a partir do Enem, há pais que ficam orgulhosos com a boa posição de colégios particulares de elite ou de um grupo seleto de públicos, geralmente federais, nesse exame. O que os números não dizem, em muitos casos, é que parte desse resultado é conseguido graças a uma prática excludente, que é a lógica do regime seriado, a expulsão de alunos por mau desempenho antes mesmo de chegarem ao final do ensino médio. O ato já seria controverso numa escola privada. Numa escola pública, o questionamento é não apenas moral, mas também legal. Por entender que a prática de afastar alunos que repetiam dois anos consecutivos era ilegal, ilegal. O colégio Pedro II, maior escola pública do país, acabou, através de portaria publicada há dez dias, acabou com o jubilamento nas suas nove unidades. O principal argumento, porém, foi mesmo pedagógico. Em vez de simplesmente se livrar de alunos com mau desempenho, o que se espera de uma boa escola é que se empenhe para recuperá-los. O colégio Pedro II, de fato, se distingue da maioria das escolas públicas, não apenas pelos resultados, mas também pelo perfil de seus estudantes. Pelos critérios utilizados pelo INEP Instituto de Pesquisa e Avaliação do MEC, na divulgação do Enem, seus alunos no terceiro ano do ensino médio têm média alto nível socioeconômico. É um padrão que se repete em vários colégios federais, inclusive os nossos colégios de aplicação aqui, estaduais, que selecionam os melhores estudantes por concurso como o nível de renda e a escolaridade das famílias estão altamente associados ao desempenho estudantil, o resultado é que os mais pobres tendem a ser excluídos dessas ilhas de excelência do setor público. Essa exclusão acontece não apenas na entrada, mas também por meio de mecanismos internos como o jubilamento. No caso do Pedro II é preciso registrar que tem havido um esforço para mudar esse quadro. No primeiro ano do ensino fundamental o ingresso se dá por sorteio. No sexto ano ainda há vestibulinho, mas desde 2004 a reserva de metade de vagas para alunos da rede pública. Ele também registrou que ao final do ensino médio só 7% dos estudantes haviam ingressado por sorteio. Agora olha que número importante. Ao repetir a pesquisa em 2007 viu que o percentual havia aumentado para 42%. 42%. Um indicativo de que um contingente maior de sorteados cumpriu sua trajetória escolar. Para ela, pesquisadora, houve nesse período uma tendência de maior tolerância, de maior tolerância, repito, sobrinho, e busca de soluções pedagógicas efetivas para os alunos com dificuldades pelos professores. Para que isso dê certo, e não apenas no Pedro II, são necessários recursos, melhoria das condições de trabalho, valorização do professor e mudanças em práticas obsoletas. Não é simples, mas é o caminho. Não há mais tempo a perder com falsos dilemas, como simplesmente reprovar alunos ou aprová-los sem que tenham aprendido. A meta é garantir o direito de aprendizado de todos, como faz os países que levam a sério a educação. Não sei se o vereador Renato V está inscrito, não está, o que agradeço também ao vereador, e, aliás, gostaria de sugerir ao vereador Renato V a leitura de uma interessante matéria que converge com aquilo que nós ouvimos sempre da voz abarizada do vereador sobre questão de drogas e especial da maconha, um artigo longo do The Economist, que foi publicado ontem no jornal Estado de São Paulo. Uma leitura muito importante, inclusive com números, falando de como cresce nos Estados Unidos, não apenas os Estados que legalizam por razões medicinais, mas também por recriação. Hoje, hoje, o Porto Rico se agregou a esses Estados norte-americanos. Na semana próxima, senhor presidente, haverá uma reunião do diretor executivo da Ódica, que é a Organização Democrata Cristã Latino-Americana, que pertence à IDC, Internacional Democrata de Centro, e da qual, em ambas, eu faço parte por indicação do meu partido na vice-presidência. a Ódica procurou realizar essa reunião no Panamá um dia antes da reunião que será realizada pelo Parlatino. Até fiquei um pouco sem entender, porque os representantes do Brasil, do Parlatino, de outros países, são eleitos pelo voto direto. No Brasil, não, são indicados pelo Congresso Nacional. E não vi ali na lista nenhum parlamentar do meu partido. É questão de indicar. Não há problema nenhum, ninguém se interessou por isso. Bem, eu levantei, levei à direção nacional, a minha curiosidade. Enfim, a nossa reunião no dia do Parlatino é no dia seguinte. é uma reunião que tenta debater e intensificar a discussão sobre socialismo cristão. Eu saio daqui no dia 13, vou ao Panamá, depois tenho uma reunião com o Concerrales, vereadores, em Cartagena de Indias, que é uma cidade que tem uma enorme importância histórica, porque era o ponto de passagem do Atlântico para o Pacífico até o Canal do Panamá. Naquele ponto, outros podiam fazer, pelos treitos de Magalhães, o contorno da América do Sul, mas o fato é que a reunião deve ser densa, os palestrantes são intelectuais importantes na ideia do socialismo cristão e eu vou, claro, sem nenhum tipo de ônibus para a Câmara Municipal, nem de viagem, nem de hotel, nada disso. Por quê? Porque não é um interesse da Câmara Municipal, é interesse político, e nesse sentido os partidos têm que arcar com as suas responsabilidades. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. O próximo orador escrito é o senhor vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhoras. Hoje, dia 5 de maio, é o aniversário do Karl Marx. Estaria, se estivesse vivo, seria impossível, mas estaria completando 197 anos. Faltam três anos para nós comemorarmos o bicentenário do Karl Marx. Marx foi um intelectual alemão que acho impossível entender o século XX sem entender o Marx. Mesmo que você escorde profundamente da ideologia, dos princípios do marxismo, é impossível entender o século XX sem tentar entender contribuição desse grande intelectual para a história, para a economia, para a política, para vários aspectos da nossa vida. o Marx e o marxismo pagam um preço muito grande pela vitória dos setores mais autoritários da tradição marxista ao longo do século XX. A tradição marxista foi capturada por burocracias partidárias estatais que acabaram não, pelo menos na minha opinião, colocando na prática o pensamento de Karl Marx, mas ao contrário, fazendo com que, inclusive, uma grande contradição entre a prática política dos regimes autoritários supostamente socialistas e o pensamento do Karl Marx de respeito à questão da crítica. O pensamento marxista é, acima de tudo, um pensamento crítico que coloca sempre o debate crítico, a visão crítica da sociedade e do mundo como alicerce fundamental para um pensamento transformador. Então, regimes políticos que reprimem, que tentam abolir a crítica são, essencialmente, regimes anti-marxistas, na minha opinião. Acho que os que reivindicam o pensamento de Karl Marx precisam se distanciar do que foi a experiência autoritária do século XX. Aqueles que reivindicam o pensamento marxista precisam fazer autocrítica de que a prevalecência do autoritarismo no campo marxista no século XX foi talvez um dos maiores pesadelos para a nossa sociedade até porque vinculou uma perspectiva utópica de emancipação da humanidade a uma espécie de pesadelo. E a gente não vai construir nunca os nossos sonhos a partir do pesadelo. outra autocrítica importante que o campo marxista precisa fazer para mantermos vivo viva a tradição do pensamento marxista diz respeito à relação entre os marxismos e o meio ambiente. os regimes socialistas do século XX boa parte dos pensadores marxistas do século XX não levaram em consideração os limites do planeta os limites ambientais ao contrário comungaram junto com a maior parte do pensamento dos que defendem o regime capitalista com uma noção de que os recursos do planeta seriam infindáveis pensou-se muito política política de desenvolvimento no século XX sem levar em consideração os limites do planeta e hoje é impossível pensar criticamente a nossa sociedade é impossível refletir sobre que caminhos nós precisamos trilhar nas próximas décadas sem levar em consideração os gigantescos desafios ambientais um planeta com uma economia que cresce eternamente ininterruptamente é absolutamente inviável não se sustenta não consegue se manter indefinidamente o crescimento permanente da economia como lembrou aqui o professor Alexandre Albuquerque no debate que nós fizemos recentemente sobre o colapso hídrico e o ecossocialismo uma economia que cresce permanentemente pode ser comparada com o hamster que cresce permanentemente tem um vídeo no Youtube que resume bem a questão o hamster impossível em que se mostra que um simples hamster se não parasse de crescer num determinado momento se mantivesse durante um ano a sua taxa de crescimento dos primeiros dias de vida em apenas um ano o hamster cresceria de maneira a consumir toda a produção de milho do planeta apenas um hamster e a nossa economia os nossos economistas os nossos pensadores a esquerda e a direita parecem considerar que a economia do planeta pode crescer para sempre eternamente sem causar um colapso ambiental na verdade precisamos lembrar o que que significa concretamente crescimento crescimento significa aumento da produção de energia aumento do consumo de água aumento da queima de combustíveis fósseis com o nosso modelo energético com a nossa matriz energética de hoje e o nosso planeta tem limites tem limites no que ele é capaz de produzir tem limites no que ele é capaz de suportar em termos de impactos ambientais então chegando próximo ao bicentenário de nascimento do Karl Marx nós precisamos para sermos coerentes com o fundamento filosófico do seu pensamento manter viva a crítica seja a crítica ao próprio pensamento marxista seja a crítica à forma como os que se inspiraram no pensamento marxista governaram fizeram oposição fizeram luta política precisamos manter viva a crítica sobre como a nossa sociedade se desenvolve e como se estabelece a relação da nossa sociedade com o meio ambiente então dia 5 de maio como farei todos os anos estamos comemorando mais o aniversário desse grande pensador que pode claro podemos discordar dele mas não podemos ignorar a sua contribuição para a história da humanidade muito obrigado a todos e todas podemos ter uma sessão parecida com aquela com a Eduardo Moura que era um fala outro presídio outro presídio outro fala o próximo o próximo orador escrito é o senhor vereador César Maia que dispõe de 10 minutos o próximo Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vários vereadores acompanharam a apresentação da prefeitura, da secretária de educação, do prefeito, das escolas que estão sendo construídas na maré, algumas delas que serão entregues, proximamente, três. Eu recebi, informei, espero que tenha chegado nos ouvidos de ouvir na prefeitura, uma carta que eu recebi de professores. Eu fiz a seguinte nota, uma professora, professores que lecionam na maré. Acabamos de saber que o prefeito quer tirar, isso é uma nota da semana passada, acabamos de saber que o prefeito quer tirar 13 turmas integrais e seus professores em agosto para encher uma das três escolas que conseguirão inaugurar. Ou seja, se constrói uma escola, se supõe que a escola é construída, ela vai receber novos alunos, ou pelo menos vai receber alunos para ampliar a carga horária, enfim, mas não é assim. A escola é construída para receber alunos de uma escola do lado. Não consigo entender isso? Não é nada produtivo, diz a professora, em nome de seus pares. É lamentável o desrespeito com nossas crianças e seus responsáveis, que já estão organizados para frequentarem o CIEP Samora Machel, é contraproducente. Pela futura organização arbitrária, terão famílias que um filho ficará no Samora e outros irão para a escola nova. Isso no meio do ano e não no início do ano, quando a família podia ter se organizado, se informada para isso. Aproxima-se a perversidade com esses responsáveis. E olha, em uma família de renda mais baixa, de renda abaixo de três salários mínimos, 55, 54% das famílias do chefe é uma mulher, mulher sozinha. Portanto, certamente, metade desses alunos, esse problema não é com os responsáveis, não. É com sua mãe. Seria muito simples. Inauguro escolas novas, abrem vacâncias e, naturalmente, elas serão preenchidas. Haverá responsáveis que beneficiarão com escolas mais próximas de sua casa. Aqui na Maré, muitas crianças vão e voltam sozinhas da escola, para fora da Maré. Haverá aluno para todas as escolas, há alunos para todas as escolas, novas e antigas. Portanto, não faz sentido mudar toda a rotina em agosto, seja dos alunos, seja dos funcionários. Nós, muitos professores, compram matérias, desculpe, compram materiais para organizarem suas salas com o próprio dinheiro. Isso a gente acompanha, conhece. Fizemos isso no início do ano. Peço que os vereadores intercedam, junto ao prefeito Eduardo Paes, Eu encaminhei nota, agora, desde essa tribuna, para que ele se sensibilize e perceba não haver necessidade de tirar turmas inteiras, inteiras, para encher escolas novas de alunos que já estão matriculados no CIEP ao lado. Os responsáveis o verão como um tirano, um governante insensível, que não tem preocupação com o desenvolvimento escolar e afetivo das crianças da Maré. No dia de ontem, senhor presidente, eu abri o ex-blog com uma nota que a mim vem me preocupando. Eu, antes de ser generosamente acolhido pelos eleitores, que vem me dando mandato, através dos anos, ganhando eleições, perdendo eleições, faz parte da democracia, a minha condição é de cientista social. Professor da Universidade Federal Fluminense, de Economia, professor em cursos, enfim, palestrante diversas vezes, aqui, em outros lugares. E quando eu vejo uma certa situação apontar para aquilo que me preocupa, eu procuro escrever. Quantas pessoas vão ler? Isso não importa muito. Importa que, se cada um de nós registrar o seu ponto de vista, e se muitos pontos de vista forem semelhantes ou convergentes, e as redes sociais permitem muito isso, nós podemos chegar a gerar consciência dos riscos. A nota diz assim, os riscos da criminalização da política. Se há uma percepção globalizada, é a da política como atividade suja, e dos políticos como predadores. Em momentos de crise, essa percepção avança, e, em meio a escândalos, se enraiza. Isso não ocorre só no Brasil, isso é geral. O ponto fundamental da análise dos desdobramentos de um clado desses deve ser político. Vejamos. A dedução primária que se tira de uma situação dessas é que o mais provável é que impulsione a alternância no poder e fortaleça a oposição. Mas isso não é simples. Isso não é tão simples. Depende de cada caso concreto. Um treze, um tese, pode até estimular a ruptura em direção a uma alternativa vertical. No caso brasileiro, se aprende da experiência latino-americana por décadas a atual crise com casos explícitos de corrupção, atingindo elites políticas e administrativas e a maior empresa do país, permite garantir que o atual governo e que sua presidenta não tem mais recuperação política. Como não pode ser candidata, pode até tocar seu governo administrativamente, mas não política e socialmente. e, por isso, terá que enfrentar seu partido como oposição. Olha, quem acompanhou o governo do Distrito Federal, de Cristóvão Buarque, quem acompanhou o governo de Erundina, em São Paulo, viu o PT, de repente, se transformar em um partido de oposição, porque as medidas que iam ser adotadas, estavam sendo adotadas, por Cristóvão Buarque, senador, por Luiz Erundina, deputado, eram medidas, enfim, que o PT imaginava, que lhes tirava popularidade, votos, apoio. Num quadro como o nosso, de fragilidade partidária e inorganicidade política, a popularidade e o acesso ao poder dependem da imagem e da força dos personagens. O Brasil é uma política de personagens. Ah, porque o PT e o PSDB, não, é Lula e o Fernando Henrique Cardoso. Porque tirou os personagens, fica todo mundo igual. Como não pode ser candidata, pode até... Ah, já comentei sobre isso. Num quadro como o nosso, de fragilidade partidária e inorganicidade política, a popularidade e o acesso ao poder dependem da imagem e da força dos personagens. O fato é que nem o governo e seu partido, incluindo Lula, e nem a oposição, têm personagens com força para mobilizar e inspirar confiança. As recentes manifestações nas ruas têm mostrado isso. Os mais importantes líderes políticos ficaram em casa. O 1º de maio não foi diferente? Com mobilizações tímidas, se comparadas a um passado recente. As manifestações que crescem são as corporativas, sem marcas explícitas de cor ideológica ou partidária. É o caso do movimento dos professores que ganha Estado a Estado dimensão nacional. A probabilidade de que o movimento dos professores se transforme numa greve geral no país não é pequena. Não é pequena. os governantes afundam, mas ninguém é capaz de dizer um nome que capitalize politicamente esses fatos. Como a presidenta desintegrada, com governadores desintegrados ou fragilizados, com as oposições sem líderes, apenas surfando na onda do desgaste do governo, com a base do governo estilhaçada, com o parlamento pulverizado, mas constituições básicas ainda fortes desde a constituinte de 1988, o que obstrui o golpismo. Mas conforma-se um quadro tipicamente latino-americano. e a fórmula da resposta fácil à crise econômica e política, à criminalização dos políticos, à desesperança e à fórmula que todos nós conhecemos, o populismo. As ascensões populistas desde os anos 90, especialmente na América do Sul, mostram isso. Lula, que tem faro e olfato para isso, abandona a carta aos brasileiros de 2002 e assume as cantilenas e as baladas populistas. Isso não garante a ele que seu neopopulismo atrai a confiança popular. Afinal, ele é parte da raiz da atual crise. Mas é um caminho que tem, eu diria até inevitável, porque ser um candidato forte à presidência da República, como é que o PT vai fazer uma bancada federal? No Brasil, nesse momento, o perfil populista que desponta, ainda sem cara e sem nome, tem caráter conservador. Se olharmos no espelho retrovisor, vemos a imagem de Gênio Quadros, ou mesmo a imagem parlamentar de Carlos Lacerda. E não é demais repetir um pensamento de Marx, que virou chavão. A história se repete a primeira vez como farsa e a segunda como tragédia. 18 Brumário. Na semana passada, como todos nós soubemos, o Supremo Tribunal Federal, ele, o relator ministro Ayres de Brito e o redator para acórdão, o ministro Luiz Fux, ele entendeu que as organizações sociais não são terceirizações, são, na palavra do ministro Fux, parceiras. Eu imagino que tantas empresas, associações e etc., vão passar a adotar a nomenclatura organizações sociais, que é simples. O registro, vimos aqui no Rio, que um mês, três ou quatro, cinco, se inscreveram depois da funesta lei aprovada nessa casa no início de 2009. Na decisão, e vou ler, decisão, o tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido apenas para conferir interpretação, apenas para conferir interpretação, conforme a Constituição, a lei número 9637 de 98 e o artigo 24, o artigo 24, inciso 24, da lei 8666 de 93, incluído pela lei número 9648 de 98, para que? Atenção, porque quando eu retornar com uma lei simples, pedindo que o Poder Executivo registre trimestralmente, não é todo dia, os valores dos medicamentos comprados pelas OS, e do mesmo medicamento ao lado, comprado pelo Poder Público, e se amanhã o medicamento comprado pelo OS tiver um valor maior do que o Poder Público, é uma questão de cortar o pagamento por aquele valor, isso interessa ao Poder Público, ou deveria interessar. Um, decisão do Supremo Tribunal Federal, um, o procedimento de qualificação OS, o procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do artigo 37 da Constituição Federal, e de acordo com parâmetros fixados em abstrato segundo que prega o artigo 20 da lei número 9637 de 98. Segundo, a celebração de contrato de gestão seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do artigo 37 da Constituição Federal. As hipóteses de dispensa de licitação para contratações lei 866 de 93, artigo 24, item 24, e outorga de permissão de uso do bem público, lei 9637 barra 98, artigo 12, parágrafo 3º, sejam conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do artigo 37 da Constituição Federal. Os contratos a serem celebrados pela organização social, com terceiros, com recursos públicos, compra de medicamentos, subcontratações, contratação de pessoal, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do artigo 37 da Constituição Federal e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade. quinto, a seleção de pessoal pelas organizações sociais, a seleção de pessoal pelas organizações sociais, seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do artigo 37 da Constituição Federal e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade. Finalmente, o item 6, para afastar qualquer interpretação que restringe o controle pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da União da aplicação de verbas públicas nos termos do voto do ministro Luiz Fuxo, que redigirá o acordo vencidos em parte o ministro Aíris de Bito e julgando procedente o pedido em maior extensão os ministros Marco Aurélio e Rosa Weber. Não votou o ministro Roberto Barroso por suceder ao ministro Aíris de Bito. Impedido o ministro de Estófilo, presidiu o julgamento o ministro Ricardo Lewandowski, plenário 16 de abril de 2015. Apenas lembrar, essa votação numa Câmara do Tribunal se deu por 3 a 2. 3 a 2. Não foi uma votação ampla, 5 a 0, não. 3 a 2. Portanto, no mínimo, no mínimo, os governos, o governo do Estado do Rio de Janeiro, que estão próximos da gente, a Prefeitura do Rio, no mínimo, no mínimo, devem observar com um enorme rigor a decisão, eu diria até flexível, mas a decisão do Supremo Tribunal Federal. Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. O próximo orador escrito é o Sr. Vereador Jefferson Moura, que dispõe de 10 minutos. Eu posso aproveitar o corte de... O vereador está colocando sua gravata e eu posso, enfim, falar um pouquinho aqui enquanto ele... Ah! Chegou? Não, vereador, faça o favor. A tribuna é de Vossa Excelência. Sra. Sra. participando aqui de uma reunião na sala das comissões com o secretário municipal de governo, enfim, Pedro Paulo, autoridade municipal olímpica, discutindo a questão das Olimpíadas no Rio. Em relação a esse primeiro tema, a gente tem debatido muito as diretrizes, o legado com as devidas aspas em construção na cidade do Rio de Janeiro em relação aos Jogos Olímpicos. Eu tenho falado muito aqui que torço como carioca, como cidadão dessa cidade, como quem ama o Rio de Janeiro, como quem está exercendo o mandato de vereador, de agente fiscalizador, é evidente que a gente busca debater e discutir o verdadeiro legado para a cidade do Rio, que a educação pública municipal e que a valorização dos servidores públicos em que a saúde pública, em que, de fato, a preocupação socioambiental com a cidade do Rio de Janeiro, a despoluição das nossas lagoas, com a preservação das nossas matas, com a discussão em relação a uma política pública de moradia, em que a qualidade do transporte público de massa nessa cidade possam ganhar medalhas de ouro. A expectativa que tínhamos, que tenho, e a luta, muitas vezes, com a crítica política, com a cobrança, com o enfrentamento com o executivo municipal, é no sentido de que aquilo que, de fato, ficará como patrimônio, aquilo que pode ou poderia ficar como patrimônio para o Carioca, para aquele que vive nessa cidade, continuará vivendo nessa cidade, possa, de verdade, ser um retorno para uma maior qualidade de vida, para uma cidade mais democrática, para uma cidade mais solidária, mais harmônica. Esse é o desafio que, apesar de nós já termos tido a maior parte das definições em termos de investimentos e orçamentários já resolvidos, nós ainda temos, ao longo desse ano, ao longo do ano de 2015, a possibilidade de influenciar nos rumos dos investimentos econômicos que estão sendo feitos para a realização dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Paralímpicos no ano de 2016. Então, nós vamos continuar fiscalizando e exercendo a nossa responsabilidade como agente fiscalizador, vamos continuar debatendo os rumos dos investimentos, da gestão, da qualidade desses investimentos, pensando no retorno e no necessário retorno para a cidade do Rio de Janeiro. Pude manifestar aqui nessa reunião a minha preocupação em relação à transferência do calendário escolar, da alteração do calendário escolar na rede municipal do Rio de Janeiro, o recesso será do meio do ano do mês de julho será deslocado para o mês de agosto, ampliando esse recesso entre o dia 1º e 28 de agosto. Estava preocupado, manifestei isso, formalizei essa indagação ao secretário Pedro Paulo no sentido da manutenção dos 200 dias letivos, da qualidade, da garantia de qualidade do ano escolar de 2016. oficialmente isso está contemplado, nós vamos verificar, vamos seguir acompanhando. Manifestei também uma preocupação e fiz uma proposta de que não só a Comissão de Defesa de Direitos Humanos da Câmara, da LERJ, da OAB, possa, junto com as entidades do movimento sindical, do movimento social no Rio de Janeiro, discutir com o poder público municipal, já que foi anunciado tanto pelo secretário como pela autoridade olímpica, que estão buscando entidades empresariais, entidades da sociedade civil para discutir o planejamento dos Jogos Olímpicos de 2016, é necessário se fazer o debate pensando o livre direito do exercício da cidadania, o direito à manifestação, pensando o livre e garantido direito de ir e vir, e eu sugeri que esse diálogo seja feito desde já. imagino que durante os Jogos Olímpicos esse diálogo obviamente não poderá ser realizado conhecendo um pouco do que eu conheço dessa administração. Então, construir canais em que a sociedade civil organizada e mobilizada, isso eu deixei claro independente de uma discussão de alguém que está em oposição ao atual governo municipal, independente a uma conjuntura política nacional que não tem ligação necessariamente direta com o questionamento aos Jogos Olímpicos e pode transbordar e se apresentar nas ruas do Rio de Janeiro no próximo ano. Há demandas objetivas em relação aos Jogos que envolvem já atletas ou federações como na situação das nossas lagoas, das provas de atletismo, das provas náuticas a serem realizadas nas nossas lagoas. Há um conjunto de questões que já estão sendo pautadas e que evidentemente se não tiverem um canal, uma disposição democrática do executivo municipal para tratar essas demandas, elas irão transbordar no período dos Jogos, no período das atividades olímpicas, eu não tenho a menor dúvida. Por fim, senhor presidente, e não menos importante, hoje eu podia acompanhar a reunião da mesa diretora dessa casa, querido vereador Brizola, companheiro, não sou parte dessa mesa, não sou parte dessa administração, mas fui lá como vereador e enfim, fui acolhido na reunião e pude dialogar e ser testemunha do que colocou o presidente dessa casa, vereador Jorge Felipe, na perspectiva de incorporação dos servidores, bom, dos concursados, espero eu que se confirme futuros servidores dessa casa e foram aprovados nesse concurso, ainda que para um número menor do que, não do que a necessidade da Câmara, nós realizamos um concurso que supriu parte das demandas dessa casa, mas não o conjunto das necessidades, a gente tem uma previsão de 580 técnicos legislativos e nós de fato hoje, mesmo com a realização do concurso, em função das aposentadorias ou em função de processos judiciais, objetivamente nós temos 540, 536, na verdade 536 dessas vagas preenchidas hoje, nós temos entre 40 e 44 vagas em aberto nessa atividade. Cheguei a dialogar nessa reunião sobre a experiência que eu considero exitosa no Senado Federal, em que parte do corpo técnico que compõe os gabinetes são de servidores concursados. É evidente que numa ação parlamentar é necessário que nós tenhamos quadros políticos, um ofício que só se aprende no exercício da política, ainda que eu entenda que seja necessário o nível de qualificação mínimo, mas é necessário que tenhamos servidores numa relação de confiança política, pessoal com o parlamentar, eu acho que é, mas nós precisamos e podemos ou poderíamos ter no grosso do nosso corpo técnico, naqueles que fazem atividade de fiscalização, discussão financeira, orçamentária, contábil, jurídica, no apoio administrativo, nós poderíamos ter um corpo técnico de concursados que pudessem compor os gabinetes independente do vereador em exercício, que pudessem ser parte do corpo técnico da casa, que serviriam num mandato legislativo, seriam designados para servir ao longo de um mandato legislativo a um determinado vereador e esse processo ficaria como memória da casa, como parte de fato de um serviço técnico com qualidade que considero absolutamente necessário. É evidente que essa é uma questão para o debate, não foi objeto, não foi tratado hoje, não era objeto da reunião, mas, na sequência dessa discussão, com os dados que pude apresentar, o presidente dessa casa pediu que se confirmasse os estudos econômicos e que se levantasse também a projeção dos servidores que não se aposentaram ao longo do ano de 2015 e no ano de 2016, os servidores da Câmara Municipal para que pudéssemos ter clareza da demanda e do quantitativo de servidores que poderão ser diante da necessidade confirmada dessa casa chamados servidores dos últimos concursos públicos. O nosso secretário professor Austin ficou responsável por isso, a ideia é que até sexta-feira esse levantamento seja feito e na segunda-feira eu espero que nós possamos, essa casa possa, estou acompanhando, debatendo, sou mais um vereador que está discutindo essa questão, mas possamos na segunda-feira dar uma boa notícia a essa juventude e a esses servidores que foram aprovados no concurso e que podem ser parte de um processo de qualificação, de ampliação da qualidade do serviço público na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente, aqueles que acompanham mais essa sessão, sei que eu teria mais uns minutinhos, mas vou ajeitar o nó da gravata com dignidade. Muito obrigado. Precisa, vereador. O próximo orador inscrito é o senhor vereador, o combativo vereador S. Ferraz, que dispõe de flexíveis dez minutos. senhor presidente, senhor vereador, senhor vereador, hoje eu estou aqui me dirigindo aqui a esse plenário e até para fazer uma explanação geral do que tem acontecido com as vilas olímpicas das cidades do Rio de Janeiro. Porque nós estamos em pleno período de uma Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro e eu fico triste, né, porque a Vila Olímpica do Encantado foi uma das vilas olímpicas em que eu tanto lutei e na época em que eu era aqui oposição ao governo do nosso prefeito Cesar Maia. Eu tive a oportunidade de mesmo sendo uma oposição, mas eu sempre dizia ao prefeito que era uma oposição que o que era bom para a cidade do Rio de Janeiro eu tinha que estar com a prefeitura até porque eu moro nessa cidade, nasci nessa cidade e vivo até hoje nessa cidade. Então eu tenho que na realidade aquilo que é bom para a cidade voltar com a prefeitura. E o prefeito Cesar Maia me deu o apoio quando na Gama Filho não podia mais estacionar até porque estava causando um problema muito grande com o tráfico naquela região e o prefeito me cedeu uma área embaixo da linha amarela para que eu pudesse negociar aquilo com a faculdade de Gama Filho. E lá se transformou no estacionamento dos alunos e a Gama Filho ficou de fazer para a gente lá duas quadras uma de futebol uma de basquete e botar uma segurança 24 horas lá. E assim nós transformamos aquele terreno que estava baldio a pessoa ia para lá vender tosco dormir lá embaixo queimar fio que roubavam na rua e iam para lá para queimar aquilo ali virou um problema seríssimo. E eu consegui com toda essa briga transformar aquilo no estacionamento da Gama Filho. Depois a faculdade teve problemas e acabou acabando aquilo tudo que estava lá aquilo ficou abandonado e eu fui ao prefeito Eduardo Paes na ocasião e conseguimos transformar aquilo numa vila olímpica. Uma das vila olímpicas até por sinal uma das melhores só que o prefeito Cesar o prefeito Eduardo Paes ele não tem culpa com os problemas que acontecem lá. Um outro secretário que saiu deixou vários problemas com a vila olímpica o que entrou agora também não tem como a gente está o acusando porque na realidade ele já pegou uma má administração. Mas eu vejo coisas que acontecem quem deu uma rúbrica para que aquela empresa pudesse alugar uma tenda por 89 mil reais. É mais do que a folha de pagamento da vila olímpica do Encantado. Agora eu procuro saber quem é de responsabilidade de estar verificando essas ONGs porque todas essas vilas olímpicas elas têm problema. O Mies da Silva era um exemplo, uma coisa bela quando foi feito aquilo que ele está num abandono total. numa cidade que propõe fazer as Olimpíadas os lugares em que as pessoas poderiam estar ali de uma forma ou de outra praticando o esporte, criando atletas para essas cidades e a gente não vê nada disso funcionar. O prefeito tem que de uma forma ou de outra porque ele é o prefeito da cidade mandar que alguém fiscalize isso porque essas ONGs elas estão virando os navios da Petrobras. E se a gente não tomar uma providência agora daqui a pouco isso é escândalo em cima de escândalo e a prefeitura de uma forma ou de outra ela tem funcionado bem nessa cidade do Rio de Janeiro. A prefeitura tem de uma forma de outra observado as coisas erradas na cidade e corrigido. Então o prefeito precisa na realidade ver essas ONGs que estão assumindo essas vilas olímpicas ter uma fiscalização maior porque não é possível você ter uma tenda que custa 89 mil reais e uma coisa que 5 mil reais já é caro você colocar essa tenda. Aí a gente fica numa posição muito difícil vereador. A gente quer fiscalizar a gente é governo a gente de uma forma ou de outra as coisas que precisa se verificar na cidade e acaba a gente entrando num conflito sem querer mexer com as coisas. Mas há uma irregularidade muito grande em todas essas ONGs que estão assumindo essas vilas olímpicas como estão essas OS na saúde em vários lugares dos setores a Vila Olímpica por exemplo do Encantado desde janeiro que eles não pagam essas pessoas e essas pessoas não pagam aluguel não tem família é preciso que isso a prefeitura e o prefeito tome medidas severas contra essas pessoas que administram essas ONGs porque o dinheiro está lá para pagar porque não paga porque elas não prestaram conta ainda daquilo que foi feito na verba anterior tem que existir alguma coisa a gente sabe que o país atravessa uma fase ruim ninguém prende ninguém alguém solta alguém mas prender na realidade nada acontece nessa cidade então eu quero deixar aqui o meu protesto e pedir ao prefeito tome providência com respeito a essas ONGs e essas OS que tem acontecido aqui na cidade do Rio de Janeiro muito obrigado não havendo mais orador inscrito a presidência franqueia a palavra a palavra franqueada o novo vereador César Maia senhor presidente senhoras e senhores vereadores isso é um fato que há muitos anos desde prefeito eu sempre venho lembrando e por acaso esse fim de semana estava arrumando lá meus alfarrábios e de novo apareceu na mão a cópia da matéria de jornal a noite de setembro de 1932 aliás é um fato muito raro muito raro na política brasileira porque o prefeito Prado Júnior no governo do presidente Washington Luiz que o designou na época o prefeito do Distrito Federal era designado pelo presidente da república o prefeito Prado Júnior contrata um grande urbanista francês Alfredo Agache bem para você ter uma ideia do tamanho do Alfredo Agache o Agache foi o responsável por essa expressão urbanismo 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 não são projetos urbanos são intervenções que são feitas numa cidade com o estudo das suas repercussões das suas interações coisa que desde 2009 não acontece no Rio o primeiro secretário de urbanismo que é um excelente arquiteto o Sérgio Dias era um projetista as intervenções são típicas de projetistas e não de urbanistas vou dar um exemplo hoje pela manhã eu havia pedido nesse fim de semana ao vereador Carlos Caiado que ele pudesse conseguir que eu não tinha na memória do meu laptop o vídeo o vídeo maquete das mudanças que vão acontecer no viaduto Túneis São Conrado viaduto do Juá Barra da Tijuca finalmente me enviou ontem à noite e eu vi uma vez vi duas vezes três vezes muito bem feito bem feito acho que o projeto é um projeto positivo eu quando o prefeito lhe citei um projeto menor ali que era a terceira boca de túnel o Ministério Público entrou obstruiu a obra enfim faz parte do jogo mas o projeto esse tem uma dimensão maior ele compõe uma ciclovia na chegada de São Conrado ele compõe uma entrada na Barra da Tijuca através de um outro túnel enfim então eu fiquei pensando sentado aqui assistindo o vídeo eu fiquei pensando é você vem de São Conrado ali é uma espécie de engarrafamento de São Conrado direção à Barra da Tijuca eu moro ali fico olhando pela janela é um engarrafamento que começa às cinco horas da manhã e não termina nunca vai terminar meia noite e uma hora da manhã ora na medida que há uma obra que abre amplia a pista da Lagoa Barra em São Conrado portanto fluir melhor o tráfego fluirá que se abre uma boca de túnel que corresponde a uma via expressa ali no Joá do Joá Bandeiras e que finalmente chega na Barra da Tijuca com uma via expressa ainda com algum alargamento ali no início da Barra da Tijuca é claro que você vai ter um tráfego fluindo muito melhor mas mas simultaneamente o que nós temos é uma obra tenho dúvidas da eficácia dessa obra sou crítico a ela mas é uma obra com um BRT senhor presidente um BRT que vai do Jardim Oceânico até o Terminal Alvorada esse BRT ele come de um lado do outro ele come da Avenida das Américas uma pista de um lado e uma pista de outro então você alarga no viadul do Joá em São Conrado na entrada da Barra e você afunila 500 metros um quilômetro depois ou seja dois projetos que foram pensados como projetos mas que não tiveram uma visão de urbanista eu estou dando esse exemplo senhor presidente porque Alfredo Agache assumiu a responsabilidade por um plano urbanístico para a cidade do Rio de Janeiro e o realizou com extrema competência para se ter uma ideia quando o Pedro Ernesto cai o padre Olímpio cai em seguida o Pedro Ernesto caiu por perseguição política do presidente Getúlio Vargas assume o padre Olímpio que nós ex-prefeitos devemos a ele a gávea pequena que ele transforma que era uma repartição da área de educação física da prefeitura ele transforma em casa do prefeito agradeço não sei se vossa excelência conhece a casa da gávea pequena padre Olímpio mas o padre Olímpio montou um secretariado que era Olímpio 1 Olímpio 2 Olímpio 3 enfim seus amigos e familiares embora padre enfim ele tinha lá a sua prole e finalmente foi substituído e o presidente Getúlio Vargas designou um certamente certamente no século 2021 um dos cinco mais importantes prefeitos da cidade que teve a capacidade de executar boa parte do plano agachos falando da rua do Rio de Janeiro falando da rua do Rio de Janeiro da Avenida Edson Passos do aeroporto Santos Dumont da Avenida Brasil Avenida das Bandeiras paro por aqui paro por aqui mas o que a mim me impressionou quando eu acompanhei os trabalhos de agacho antes de ser prefeito depois como prefeito e foi a continuidade ora senhor presidente revolução de 30 o que você imagina cai tudo entra um governo novo e assim aconteceu de Washington Luiz Prado Júnior certamente caiu tudo caíram os ministros todos caiu todo mundo só não caiu Alfredo Agacho isso é um episódio épico da política brasileira a qualidade de Alfredo Agacho era de tal maneira o trabalho que ele estava realizando desde 28 tinha tamanha importância e faço um parêntese eu tinha eu tinha conseguido comprar num sebo uma das cópias que restaram do plano Agacho original infelizmente numa das reuniões na Gávea Pequena o meu plano Agacho senhor presidente eu vamos dizer assim perdi em 32 e esse é um fato da maior importância em 1932 o prefeito Pedro Ernesto o maior prefeito do Rio de Janeiro de todos os tempos o prefeito Pedro Ernesto ele realiza uma grande reunião no Rio de Janeiro aonde o plano Agacho vai ser aprovado por decreto dele e vem urbanistas vamos chamar de secretários de urbanismo de não vou dizer do mundo todo mas do mundo todo significativo claro os Estados Unidos da França daqui dali e vem o secretário de urbanismo de Moscou o jornal à noite em 32 ele faz a seguinte nota no jornal evento coordenado pelo secretário de urbanismo Armando de Godói que merece uma homenagem dessa cidade que merece uma homenagem dessa cidade meia culpa evento coordenado pelo secretário de urbanismo Armando de Godói de apresentação do plano Agacho e assinatura do decreto pelo prefeito Pedro Ernesto aspas aonde que o secretário de urbanismo de Moscou qual era o interesse dele no Rio de Janeiro aquele auge da União Soviética era ver onde estavam os pobres como os pobres eram tratados e dessa vinda do secretário de urbanismo em Moscou é que veio uma expressão que depois muitos repetiram e muitos diziam que era do professor Darcy Ribeiro mas não era de Ed Groer aspas na opinião de alguns técnicos ilustres que examinaram essa capital entre os quais o urbanista russo Ed Groer as favelas situadas nos morros são preferíveis aos cortiços sejam de tipo de vilas ou avenidas que é onde os pobres moravam eram em cortiços estas os cortiços são abafadas sem nenhuma ventilação superficial verificando-se o contrário quais improvisadas habitações existentes nos nossos morros atenção presidente admiravelmente ensolaradas e arejadas quando o pobre sai de um cortiço e vai para uma favela ele sai de uma situação insalubre em que a expectativa de vida era de 30 anos se tanto que 70% dos seus filhos morriam com 2 ou 3 anos e vai para o morro aonde nas palavras de Ed Groer são ad os barracos no morro são ad estou falando de 32 são admiravelmente ensolaradas e arejadas tal opinião não indica entretanto que as favelas resolvem o problema das pequenas habitações de Ed Groer mas que é muito superior aos cortiços portanto o deslocamento dos cortiços para as favelas foi uma decisão de total racionalidade econômica por parte dos mais pobres isso é um momento importante depois depois foi cunhada a expressão favela não é problema favela é solução quantos disseram isso Brizola disse isso algumas vezes Darcy Ribeiro repetia mas diziam Darcy Ribeiro é autora não Ed Groer que as favelas resolviam os problemas básicos de saúde problemas de insolação problemas de areação portanto foi um momento muito importante pela decisão corajosa de humildade no meio de uma revolução de manter o plano a gás e depois com Getúlio mesmo demitindo o Pedro Ernesto alegando que era comunista apresentando provas que o Supremo Tribunal num numa defesa um livro do 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 grande advogado Bilhões Pedreira desmontou Pedro Ernesto voltou já com uma saúde muito abalada o funeral de Pedro Ernesto que foi hospitalizado ali na Tijuca no hospital da ordem da penitência foi um talvez a maior proporcional à população a maior manifestação popular que se teve na história da cidade do Rio de Janeiro saiu num carro que não andava o caixão de Pedro Ernesto o féretro ali e as pessoas iam chegando chegando não havia mais como caminhar e um silêncio eu estava lá estava lá na cabeça né lendo livros textos artigos um silêncio aí se pode dizer sepulcral um surdo um surdo batendo e o silêncio o surdo batendo e aí Paulo da Portela Paulo da Portela ao lado do surdo canta o hino nacional uma coisa espetacular aliás esse foi um grande momento eu diria até político da cidade do Rio de Janeiro uma questão que tem que se fazer justiça é que o conceito de trabalhismo foi desenvolvido e implementado por Pedro Ernesto e não por Getúlio Vargas isso tem estudos à vontade quem tiver interesse eu posso apresentar que é essa sincronização do Estado com os sindicatos e mais ainda foi Pedro Ernesto que deu cidadania às favelas foi Pedro Ernesto que deu legalidade às escolas de samba que não eram escolas de samba eram grupos de samba que não podiam ser legalizados nem receber verba pública o primeiro desfile legalizado das escolas de samba foi em 1935 ganhou Portela Dodô da Portela faleceu recentemente uma grande amiga tive a ocasião de reconstruir o barraco dela como casa um museu no morro da previdência e o Pedro Ernesto e esse prefeito admirável ele é sucedido depois do Pai do Olímpico como eu disse por Henrique Dortsoz que não vai inventar nada que não vai a Londres que não vai não ele vai às gavetas e às gavetas existiu o plano a gás que boa parte da importância das coisas que geraram mobilidade no Rio de Janeiro numa visão urbanista foi o plano a gás executado em boa medida por Henrique Dortsoz é isso presidente muito obrigado nove nove anos mais hora do inscrito a presidência franqueia a palavra a palavra franqueada nobre vereador Cesar Maia que dispõe de quatro minutos senhor presidente senhoras e senhores vereadores no dia primeiro de abril de abril você vai um mês o jornal o Globo publicou uma matéria sobre um estudo sobre trânsito em várias cidades do mundo aí eu lembrei na chamada até 2008 nunca o trânsito do Rio havia sido pior que o de São Paulo agora é o terceiro pior do mundo Globo pelo segundo ano consecutivo o Rio ocupa a terceira colocação no ranking das cidades mais congestionadas do mundo quando analisado o tráfego de veículos durante todo o dia divulgada nessa terça-feira a pesquisa elaborada pela empresa holandesa de tecnologia de transporte Tom Tom analisou o trânsito em 146 grandes cidades do planeta a partir de dados de GPS e de aplicativos de celulares que usam sua técnica de acordo com o estudo o carioca perde média 100 horas por ano parado em engarrafamentos nesse cenário a situação só é pior em Istambul Turquia e na cidade do México respectivamente primeira e segunda colocadas na listagem da Tom Tom a pesquisa da Tom Tom analisa a saturação das vias no decorrer do dia e nos horários de pico no início da manhã e no final da tarde curiosamente nos horários de rush o Rio cai para a oitava posição no ranking no Brasil a empresa holandesa analisou dados de GPS e aplicativos para celulares também em São Paulo Belo Horizonte Brasília Salvador Fortaleza Recife Porto Alegre e Curitiba no ranking do país depois do Rio de Janeiro as cidades mais engarrafadas são Salvador Recife e Fortaleza e só então a capital paulista em 2006 e 2007 era São Paulo longe a mais engarrafada portanto algum crédito certamente muito crédito deve ser dado aos prefeitos e técnicos da cidade de São Paulo nesse período no horário de pico da tarde o Rio fica atrás da capital pernambucana que teve o sexto pior resultado do mundo no ranking também liderado por Istambul enfim senhor presidente essas questões que vão aparecendo na imprensa e que são importantes de serem agrupadas de forma a se registrar no diário oficial registrar lá no meu site ficam na memória se amanhã a gente precisa dessa informação a gente tem onde buscar era isso presidente muito obrigado terminada a primeira parte do grande expediente passa a ser a segunda parte não havendo oradão escrito a palavra o presidente franqueia com a palavra franqueada o nome vereador Cesar Maia que dispõe de 20 minutos senhor presidente no dia de hoje com tamanha generosidade dos meus pares eu quase me aproximei aos longos discursos de Fidel Castro não por vontade minha eu não quis falar durante esse tempo todo mas eu gosto tanto desse plenário acho que esse plenário é poder você o coração pulsante do poder legislativo é o plenário com o coração pulsante ora se um mérito nós temos que dar espero que seja assim daqui pra frente nessa legislatura federal ao deputado Eduardo Cunha olha eu fui deputado federal duas vezes fui eleito 86 e 90 eu nunca bem constituinte é diferente né constituinte claro o plenário estava cheio mas tirando as votações da constituinte eu nunca vi a câmara de deputados com tamanha participação e com tamanha lotação se a gente abrir aqui o site ou ali a televisão se tiver a ligação da câmara de deputados nesse momento suponho que deva estar se iniciando o debate e discussão sobre as medidas provisórias do ajuste fiscal não tenha dúvida que nós vamos ter um plenário cheio e o presidente Eduardo Cunha tem sido muito severo em relação a presença eu diria nem precisa ser severo basta que o poder legislativo exerça o seu poder e as suas funções se no caso da nossa querida câmara municipal eu preferia Pedro Ernesto ali do que Tiradentes tenho dito isso Tiradentes é um mito criado pelos republicanos quase 100 anos depois da sua morte no Rio de Janeiro veio porque fazia a guarda de fronteira entre Minas e Rio enfim quem não vem no Rio mas quem tinha que estar ali era ou Pedro Ernesto ou Pedro II isso é bem eu aceito a reação dos republicanos colocar Pedro II seria haveria uma reação haveria uma reação muito grande mas o fato é que se esse plenário tivesse poder de deliberação a casa estaria cheia quando os vereadores o governo da oposição de onde for qualquer partido quando eles chegam aqui para apertar o botão a favor ou contra por que que eles vão ter crítica aos vereadores de jeito nenhum por que que eles vão ter entusiasmo se o plenário é um plenário ratificador em que são chamados no gabinete às vezes nem no gabinete como outro dia aconteceu duas vezes por onde está você está voltando sim o cara lá embaixo não estava nem prestando atenção estava discutindo uma coisa e outra vai ver se o esposo estava telefonando o filho doente o que que é aí o outro diz é sim não dá esse tipo de uso do plenário não gera motivação senhor presidente não gera estímulo por isso que o plenário fica vazio todos os vereadores gostariam de estar aqui presente desde que eles fossem atores desse drama mesmo que em certas votações fossem atores de uma tragédia às vezes uma votação equivocada produz consequências muito negativas mas como atores porque quando o político ele não é nem coadjuvante ele é figurante figurante são aqueles o o exército de César em Roma o coadjuvante são aqueles coronéis capitães sendo o nome que tinha comandantes que ficam ali perto que dão ordem o que que é o figurante você nem consegue identificar direito ficam lá atrás naquelas legiões eles lá atrás quando são figurantes eu entendo perfeitamente não há nenhuma razão para ter motivação e estímulo e agora eu pergunto quem transforma um vereador um legislador em figurante é o poder executivo diz assim se você não for figurante você não terá um cargo em comissão a Oeste não vai contratar as pessoas que você indicar você não vai ter a poda de árvore não vai ter um asfaltamento não vai indicar um administrador regional e numa política como a brasileira com uma enorme margem de segurança é natural é humano que o vereador buscando a sua reeleição para ter seu grupo trabalhando com ele no gabinete para se aproximar das suas bases mesmo que ela não seja suficiente para o eleger buscar portanto voto em outros pontos é absolutamente é natural é humano é absolutamente humano que o vereador diga o que que eu tenho que fazer fica no gabinete nas quatro horas quando se chamasse desça o vereador do gabinete vai ter uma votação importante ou então sai correndo atrás e tal como aconteceu outro dia aqui que eu apresentava um pedido de urgência e o o líder do governo o vereador Jairinho eu tenho uma excelente relação com ele e me honro disso ele dizia eu cheguei aqui não sabia que haveria esse pedido de urgência que foi lido pela mesa às três horas da tarde e aí o vice-líder o vereador Tiago Ribeiro comentou com ele como é que é possível que você não saiba confirmando às três horas da tarde não houve preparo tive que se improvisar aqui votos aqui votos ali a responsabilidade é de quem é dos vereadores não que lutam vão às suas comunidades vão fazer os seus contatos seus gabinetes trabalham a responsabilidade é uma visão autoritária certamente vertical certamente predatória infelizmente que tem tantos executivos nesse país em relação ao legislativo me diga senhor presidente o custo o custo da votação no Paraná da mudança do regime do sistema previdenciário nós vimos a repressão os professores enfim e por que que aqueles deputados estaduais tinham que votar alguma coisa que o governo não explicou por que que um dos dois ou três sistemas previdenciários de estados e municípios mais bem organizados há dez anos atrás tinha naufragado como naufragou do Paraná eu estive lá eles estiveram aqui trocando ideias que o do Rio era um dos mais bem organizados naquela época pelo menos e aí tem que votar o custo o ônus disso e até o custo para o próprio poder executivo que tamanho é o sacrifício que o parlamentar terá que fazer para acompanhar não é lá as travessuras os absurdos do poder executivo perdendo apoio perdendo voto que vai ter que compensá-lo com voto e o poder executivo tem instrumentos para isso o poder executivo não tem instrumentos para garantir a sua própria eleição mas tem instrumentos para garantir a eleição de um parlamentar máquina em cima recursos em cima financiadores ajudando claro e o parlamentar seja deputado federal estadual ou vereador se sentindo fragilizado e tendo muitas vezes consciência política da importância do seu papel potencial no exercício da sua função ele vai e diz não tem solução o caminho que me foi oferecido pelas aspas instituições políticas locais é esse eu tenho que adotar esse avançar com esse porque eu posso continuar o meu trabalho se o meu trabalho não é suficiente para garantir a minha relação reeleição é suficiente para garantir o meu contato com o eleitor o meu contato com a população isso é muito importante acho que eu até no início da atual legislatura eu tive a ocasião de fazer uma proposta que uma vez por semana portanto um dia em cinco não um dia em três desculpe uma vez por semana desculpe uma vez na semana por quinzena que se estabelecesse aqui no plenário um tema que viesse a comissão específica daquele tema comissão de educação e que a comissão de educação tivesse cinco minutos para fazer uma explanação e abrir o debate para se conversar presidente na sexta-feira o poder executivo encaminhou a essa casa de leis como se diz o POU da ilha do governador a ilha do governador é uma cidade não é um bairro é uma cidade informou que esse POU deveria ser passar por treze comissões fiquem satisfeito vai discutir eu recebi a cópia do POU encaminhei para arquiteto urbanista Andréa Redondo encaminhei para procuradora ex-procuradora geral do município ex-vereadora Sônia Rabelo e pedi que me ajudassem a ler alguma coisa que a tecnicalidade não me ajuda então começaram a fazer isso esse fim de semana é uma coisa muito complexa normalmente o POU da ilha do governador não teria tempo para ser votado nessa legislatura dada a sua complexidade é uma cidade de vários bairros é uma cidade que tem marinha exército aeronáutica é uma cidade que tem universidade é uma cidade composta 40 bairros menores maiores apresentado sexta-feira para que não se chegue num momento em que o executivo tenta acelerar a votação para que todos nós não fiquemos numa situação de a oposição e audiência pública senhor presidente e isso e aquilo desde já longe teoricamente do debate para a votação emendas do POU da ilha do governador desde já se persa as audiências públicas não pode ser uma você tem que subdividir a ilha do governador aeroporto internacional tem que subdividir a ilha do governador favelas bairros de ricos jardim Guanabara enfim as favelas Dendê bug-ug então se discutir desde agora porque eu respondia a uma entrevista quando eu cheguei aqui meia da tarde a uma rádio suponho que é uma rádio pequena pelo aparelho que o rapaz estava entrevistando e eu dizia para ele que se há um problema que nós temos de destacar negativamente da atual administração é exatamente a inexistência de urbanismo projetos pinga um aqui pinga outro ali e o poder executivo não entende que o legislativo com liberdade para debater e para discutir ele pode contribuir para o aperfeiçoamento do projeto de lei do poder executivo aqui vereadores que já tem alguns mandatos como o Ferraz por exemplo eu duvido que um projeto de lei encaminhado por mim naqueles 12 anos um que seja eu tivesse inibido a discussão um um que seja eu já disse aqui na lei do orçamento eu apenas focalizava o dispositivo que autoriza transferência de crédito para que eu tivesse alguma flexibilidade para administrar no regime de inflação muito alta até 2002 até desculpe até 94 nada mais do que isso os meus líderes todos perguntem ao vereador Alexandre Serrute vereador dessa casa muito tempo que resolveu não mais ser candidato senão estaria aqui conosco de novo qualquer pedido de CPI o meu líder tinha que ser o primeiro a assinar a CPI o vereador a propõe uma CPI o meu líder assina porque quem não deve não tem e se cometeu erros que a CPI identifique os erros e subsidie para que o executivo possa corrigir eu vou dar um exemplo de um uma CPI que foi proposta podia dar outros que foi proposta pelo vereador e já não me lembro Mário Del Rey talvez que fazia uma oposição ferrenha a minha aqui no legislativo que era sobre contratações em vilas olímpicas eu chamei o doutor Lino Martins no controle da prefeitura técnico extraordinário infelizmente falecido prematuramente poucos anos atrás mas chamei e disse Lino vamos acompanhar essa CPI com uma auditoria paralela porque chamaram o Draco da polícia civil para questionar para acompanhar para grampear então vamos acompanhar olha só presidente eles alegavam que existiam funcionários fantasmas contratados dentro de vilas olímpicas através de um convênio que existia com a federação de atletismo o Lino fez uma auditoria profunda paralela aquele negócio não é presidente aonde há fumaça há fogo vai atrás nós identificamos irregularidade não era nada 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 daquilo que ele tinha levantado imprensa deu destaque nada a irregularidade é que na subcontratação se estava cobrando uma taxa de administração superior aos 5% que era taxa de administração por decreto que era permitido o desdobramento disso não sei como é hoje não entro disso é que depois apresentando a nossa auditoria ao Tribunal de Contas para que o Tribunal de Contas não precisasse perder tempo em fazer um acompanhamento próprio que o controle interno já tinha feito esse trabalho o desdobramento é que o Tribunal de Contas recomendou sugeriu ou indicou que as vilas olímpicas dessem preferência em convênios para a sua gestão com escolas superiores de educação física funcionou muito bem muito bem funcionou com um exemplo a Vila Olímpica de Padre Miguel claro com a Castelo Branco ali perto em Realengo enfim então senhor presidente eu acho que o executivo devia aprender com isso e ajudar a ser ajudado pelas ideias propostas experiências de cada uma das senhoras de cada um dos senhores vereadores obrigado presidente esgotado o tempo destinado ao grande expediente passa-se ao prolongamento a mesa dará ciência das proposições recebidas requerimento número 927 de 2015 de autoria do vereador Carlo Caiado requer a mesa diretora com foco no regimento interno desta casa de leis a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor Boguslaw Bratiewicz padre Ricardo exemplo dedicação caráter ilibado e ético no exercício de suas funções em especial por sua notoriedade em promover a família e apresentar os designios de Deus junto aos fiéis de sua paróquia senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento número 931 de 2015 de autoria do vereador Tiago Carribeiro requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Ana Carolina Sampaio Pinheiro pelos relevantes serviços prestados em prol da cidade do Rio de Janeiro senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento número 932 de 2015 de autoria do vereador João Mendes Jesus requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao senhor Humberto Adame Santos Júnior advogado senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento 934 de 2015 de autoria do vereador S. Ferraz requer a mesa diretora na forma regimental a concessão da medalha Chiquinha Gonzaga a Maria José Moraes do Carmo pelo relevante trabalho social e cultural à frente da presidência da banda do Meia apoiando e incentivando a valorização da cultura do grande Meia senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado esgotada a matéria do prolongamento passa-se a ordem do dia pela ordem do nobre vereador Márcio Garcia Sr. Presidente obrigado só a verdade solicitar aí a mesa gentilmente que os vereadores me ajudem a homenagear mais um guerreiro que tombou em combate solicitando um minuto de silêncio em homenagem a Fábio Santana de Albuquerque policial militar há 14 anos defendendo a sociedade que infelizmente sofreu uma emboscada ontem de serviço no Morro do Chapadão e veio a falecer por conta disso solicitar a presidência que encaminha o meu pedido de um minuto de silêncio em homenagem vamos proceder a um minuto de silêncio como requerido a um minuto Obrigado, Sr. Presidente. Pela ordem do nobre vereador César Maio. Presidente, hoje o vereador Jefferson Moura nos informou que na reunião da mesa diretora, conduzida sempre com a firmeza e a competência de V. Exª, ela teria deliberado a respeito do aproveitamento de servidores concursados no lugar de aposentados. Gostaria de saber se V. Exª, se é exatamente assim. Efetivamente. Não na totalidade das vagas, na medida que haja necessidade dentro da instituição. Pela ordem, Sr. Presidente. Vamos convocando, na medida que for. Estamos fazendo levantamento para saber o número exato de servidores necessários para atendimento a nossa necessidade. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, vereador Júnior da Lucinha. Eu terei de pedir a verificação de coro, Presidente. Solicitada a verificação de coro, Presidente. Solicito, Srs. Vereadores, tomei assento, Srs. Bancados. Vou proceder à verificação. Primeira bancada. Um, dois, dois, Srs. Vereadores. Segunda bancada. Um, dois, três, vou computar o vereador Paulo Pinheiro, quatro. Terceira bancada. Um, dois, três, três, Srs. Vereadores. Quarta bancada. Um, Sr. Vereador. Mesa. Um, Sr. Vereador. Registrando a presença também do vereador Carlos Bolsonaro. Doze, Srs. Vereadores. Não há coro para o prosseguimento de trabalho. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão. Não há coro para o prosseguimento de trabalho. 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 Obrigado.